Então vamos lá? Bom, eu trouxe aqui algumas vezes conteúdo pra vocês sobre NFTs e eu recebi uma pergunta que eu percebi que é uma pergunta honesta e de muitos de vocês. Esse mercado, na verdade, não é uma bolha? Será que é isso, Raul? Não se trata de mais uma dessas coisas que as pessoas saem colocando dinheiro aleatoriamente e em breve vai desabar tudo e acabar com isso de uma vez? Então eu vou tentar explicar pra vocês um pouco desse mercado mais profundamente, o vídeo do que é NFT. Tá lá em cima, não vou mexer naquilo, aquilo ali tá estabelecido. Esse aqui eu vou aprofundar o assunto, pra você que não sabe nem por onde comprar se você quiser ou não sabe como é negociado, eu vou te mostrar por alto ali o maior site de compra e venda de NFTs e você vai entender um pouquinho mais disso. Mas antes de mais nada, quem é o Sardim Raiz? Já vai deixar aquele like na confiança porque sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardim Raiz ainda, ou seja, se você não é inscrito no canal, não precisa se inscrever ainda nem deixar o seu like. Na hora que eu falar alguma coisa que você fala assim, isso me ajudou de alguma maneira, aí sim você me deixa o seu like e se inscreve. Só não pode esquecer, hein? Por quê? Porque não faz sentido a gente ficar pedindo like aleatório, senão como é que eu vou medir se o que eu tô fazendo é relevante pra você ou se você só quis me ajudar de alguma maneira. Se não for dessa vez, a gente tenta na próxima, não tem problema nenhum. Então aqui eu abri o site, né, o opencia.io, significa, por exemplo, oceano aberto, seria mais ou menos isso. Aqui você pode ver o site, ele tem essa visão inicial, não tô logado pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu tô deslogado mesmo. Tô, tô deslogado, tudo bem. É porque eu quero mostrar pra vocês a visão dele que você vai ver, né? Então aqui você vem aqui embaixo e você vai ver algumas coisas, por exemplo, top collections over last 7 days. Então as coleções, as top coleções dos últimos 7 dias. Então você consegue ver aqui quais foram as mais negociadas e a variação de preço que elas tiveram. Então, menos 19,89%, menos 41,84%, algumas 113,46% de alta. Aqui você pode clicar em qualquer uma delas aqui. Existem coleções, né, muito maiores. Existem coleções que têm preços muito mais elevados e tem coleções que têm preços menores. Então você pode ver. Como essas aqui são as tops, né, você poderia colocar nos últimos 30 dias, por exemplo, e você veria ali as que têm uma negociação, um volume negociado muito grande. E aqui você pode ver as das últimas 24 horas, que é as que estão sendo mais negociadas agora. E você clicando aqui, você vai conseguir encontrar alguns dados. E é isso que eu vou te ensinar a navegar por eles aqui, pra você ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona. Mas relaxa que a gente já vai trocar ideia. Só porque eu preciso explicar o mercado pra explicar se é bolha, se não é, porque senão fica um conteúdo meio nada a ver. Então, Mutant Ape Yacht Club, né. Tem o Bored Apes e aí tudo que coloca apes agora tá se valorizando de alguma forma. Então colocaram agora macacos mutantes, né, com a mesma pegada do Bored Ape, só que macacos mutantes. Aqui mostra o volume negociado dessas NFTs. Então 236 mil de volume negociado. O que significa isso, né? A gente pode vir aqui e ver o preço da Ethereum hoje. Então é negociado em Ethereum aqui no OpenSea, são todas as negociações na rede Ethereum. A gente vê que o Ethereum tá valendo 16.689 reais. Então, se a gente vier aqui e colocar esse número, né, 236 mil ponto 2, né, então 236 mil e 200, a gente consegue ver o volume negociado de Ethereum, né, que não foi nada mal. Se a gente vier aqui e coloquei os pontos porque ficou até difícil de ler. Então a gente tá falando aí de 3 bilhões, 942 milhões, 132 mil e 281 reais negociados aqui, né, no Mutant Apes. Não é uma rede pequena, porque você vê que nas últimas 24 horas ela tá com um volume muito grande. Aqui mostra quantas pessoas têm itens dessa coleção, né. Então são 11.700 donos de NFTs dessa coleção. Aqui mostra quantos itens existem nessa coleção de modo geral. Então a gente tá falando aqui de 17.900, né, NFTs dessa coleção. Volume negociado, vocês já entenderam. Aqui o mais barato, né, o preço mais barato que você pode comprar aqui um Mutant Ape, né. Então você pagaria 20 ETH, no mínimo aí, 20.45 ETH, né. Voltando lá de novo, no Ethereum hoje, sempre fácil pegar a cotação por aqui, né. Mais fácil, Ethereum hoje já vem aqui, joga aí 24.5. Então se você quisesse comprar um Mutant Ape hoje, você teria que desembolsar aí, né. No mínimo, 341.222 reais pelo mais barato aqui. Aqui você consegue ver quais são as figuras que estão bombando aí, que o pessoal tá vendendo, nos bits que as pessoas estão dando, o valor que esses Mutant Apes estão chegando e pronto. E aqui agora você tem algumas coisas que são muito interessantes pra você conhecer um projeto de NFT. Você precisa vir aqui na atividade pra gente observar como que tá sendo negociado ele, qual o preço que ele saiu. Então aqui, lá no começo, quando foi criada essa coleção, né. A gente pode colocar aqui os últimos, desde sempre a gente pode colocar pra ver quando ela foi criada. Então essa coleção ali, ela começa em agosto de 2021, uma coleção até recente. Ela foi negociada nessa época lá, você consegue ver o volume negociado logo de saída, 5 mil vendidos. E o preço médio era 7 ETH ali, na época que ela saiu. Então era bem mais barato do que é agora. Não era nada barato, né, 7 ETH aí você vê a 16 mil, não é uma coisa barata. Mas você vê que foi crescendo, ela foi crescendo de forma bem consistente, chegou ali em novembro, ainda crescendo bastante. Então é importante você se lembrar que, lógico, na saída você tem uma venda muito maior, né. Depois essa venda vai diminuindo ali, até por questão de não ter mais aqueles iniciais pra serem comprados. Então ali, você vai vendo que ele foi subindo de preço consistentemente. Bateu o recorde dele ali em janeiro e agora já teve uma quedinha de preço. Mas você vê que é um projeto que tá bem ativo, olha. Então vendas a todo momento, né. 25 minutos agora, 43 minutos também teve. Uma hora atrás, ou tanto de uma hora atrás, é que a gente consegue enxergar esse projeto aqui. Eu já falei pra vocês, né. O que as pessoas estão comprando quando elas compram aqui um macaco desse. E essa coleção aqui, ela tem umas regras específicas. Então ela só pode ser criada um mutante ape, né. Um macaco mutante desse aqui. Só pode ser criado se já existir um body de ape, que é de outra coleção, né. Daquela que tá valorizada, que o Neymar comprou, que o Justin Bieber comprou. Que já tenha sido exposto. Então é só dessa forma que é possível criar um mutante ape aí. E outra coisa aqui, outra forma que foi possível também foi na criação inicial, né. Esse minting aqui significa isso, foi na criação inicial. É mintar, que chama em português, já criaram até verbo pra isso. De um mutante ape na oferta pública quando ele iniciou. Então aqui você vê os negociantes, você compra isso aqui. Você tem essa figura aqui, o direito dela, já expliquei pra você. Agora, aqui a gente percebeu que essa coleção, então, é uma coleção bem madura, né. Uma coleção que tá funcionando bastante. Existem outras coleções que vão ter preços muito mais baratos, né. E as pessoas ficam me perguntando, Raul, dá pra ganhar uma grana com isso? De modo geral, assim, eu posso ganhar bastante dinheiro com isso? Então aqui você pode ver outros tipos de obras e de artes, de modo geral. E você pode pesquisar ali, né. Então ali a gente viu uma coleção já bem mais valorizada. Agora aqui a gente tem uma outra coleção. Agora que você já entendeu como é que funciona, aqui você consegue ver, ó. Essa daqui só foi negociado 1.200 ETH, né. Não é que é pouquinho, mas também se a gente for lá de novo, ETH hoje, a gente já consegue perceber que é uma coleção muito menor. Então 1.200 ETH ali. A gente chega num volume negociado interessante ainda. de R$19.949.000,00 aqui. Então, mas é uma coleção já muito menor. Essa coleção aqui você consegue encontrar, ó. Floor Price 0.45 ETH, né. Então uma pessoa pagaria R$10.000,00. E você encontra várias coleções aqui, até de R$500,00, R$700,00. Tem que tomar cuidado só com o gás. Depois eu explico isso em outro vídeo. Mas aqui você encontra outra coleção. E aí você também pode ver se essa coleção está madura, né. Como é que ela tá, quando ela foi criada, se tá crescendo, se tá caindo, se as pessoas estão interessadas nela ou não. Mas ela é uma coleção bem nova, ó. Ela é uma coleção de ontem, aparentemente. Foi criada ontem. Então já teve algumas vendas ali. São os heróis. Olha só muita gente negociando. Já consegue ver, né. A galera tá tudo emocionada com essa daqui, ó. Então a galera tá negociando loucamente já. A tendência, né, quando acontece uma negociação assim, é que suba de preço esses bichinhos aqui. Então, beleza. Você entendeu o jogo? Entendeu a brincadeira? Entendeu como é que funciona isso aqui? Fala, Raul, agora e aí? Eu compro esse negócio pra eu ganhar um dinheiro? Fazer um investimento em NFTs? Ou não compro, né? Eu tenho aqui um dinheiro, quero pegar mil reais, quero tacar isso aí, ver o que que vira, comprar uma qualquer, só pra ver o que vai dar certo. Aí o que você tem que lembrar sempre é, primeira coisa, isso aqui não é um investimento de forma alguma. Um NFT não deve ser tratado assim. Você pode tratar ela como um objeto decorativo, se você quiser. Como se você comprar ali um quadro. Raul, meu quadro pode se valorizar se eu comprar uma obra de arte? Claro. Se você compra uma obra de arte de um artista relevante, ele vai ganhando mais relevância, aquela obra de arte tende a se valorizar mais ainda, né? E se você comprar uma obra de arte de um cara na feira, depois você será que consegue vender pelo mesmo preço que ele te vendeu? Talvez você tivesse dificuldades, nem toda obra se valoriza. Uma obra você pode comprar ela por 15 mil reais, ela ir a 100 mil, é claro que pode acontecer, isso acontece no mercado de obra de arte tradicional. Ou você pode comprar uma obra por 100 reais na feira, ou por 500 reais na feira, e no ano que vem você tenta vender ela, ninguém sabe quem é esse artista, por que as pessoas vão comprar isso? A mesma coisa está acontecendo no mercado de NFTs. E aqui a gente tem um problema específico. Por que essas pessoas estão comprando essas NFTs? Elas estão comprando porque gostam daquela arte, ou gostam daquele benefício que está sendo oferecido por aquilo ali, algumas oferecem algum tipo de benefício, ou elas estão comprando essas NFTs simplesmente para ver a valorização daquilo acontecer? Então elas estão comprando para ver a valorização daquilo acontecer. Quando a gente fala de um mercado para valorizar alguma coisa, precisa ter cada vez mais pessoas querendo comprar aquela obra específica que você comprou ali, o token, de alguma maneira. E com isso, né, essa disparidade entre o preço que você pagou e o preço que estão oferecendo, porque as pessoas querem comprar e não tem, para comprar, acabam valorizando aquilo ali. Qual que é a chance, né, de você pegar um monte de obra dessa que está aqui? Tem NFT de tudo hoje em dia. Eu mostrei aqui para vocês duas, que é tipo Bodydape, que é uma que é legal, dá acesso até à festa no Yacht ali, dá acesso a um monte de coisa. Mas existem, tem realmente essas que tem esses benefícios, mas existem outras aqui que são esses bonequinhos aqui, que as pessoas estão pagando 10 mil reais num herói de bonequinho aqui. Qual é a chance de mais gente, né, cada vez mais gente estar interessada em comprar isso aqui? Você acredita que a tendência é mais gente comprando isso de forma louca, essas artes, ou mais gente aprendendo a reconhecer aquilo que vai ter valor e aquilo que não vai ter valor? Eu acredito que a tendência é que o mercado amadureça, as pessoas entendam que isso aqui não vai se valorizar, porque elas vão comprar e depois aquilo não vai subir de preço de maneira nenhuma. Algumas vão subir de preço, vão começar a ter mais procura, e outras não vão subir de preço. Nesse momento a gente deve perceber algumas pessoas tentando vender e não conseguindo. pode acontecer, inclusive, o efeito contrário. As pessoas podem começar a tentar vender esses NFTs que eles compraram ali, não conseguirem encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar 10 mil numa fotinha de um boneco, e ela pode começar a baixar de preço para não perder dinheiro, porque ela pode falar, vou tentar vender por 7 mil, vou tentar vender por 5, vou tentar vender por 2. Algumas dessas coleções a pessoa vai tentar vender por 100, vai chegar no momento que não vai mais compensar a transação e várias dessas coleções vão acabar. Então, é verdade que existe uma bolha nesse mercado? Sim, várias dessas coleções vão sumir de repente. E é verdade também que algumas dessas coleções vão durar mais e vão entrar ali dentro de uma negociação? Sim, também é verdade que algumas delas vão se valorizar por uma procura maior. Por exemplo, Body The Apes, depois que o Neymar comprou ali, talvez outros famosos queiram comprar, e aí as pessoas querem comprar e ninguém tem, aquilo pode começar a subir de preço, até pela exclusividade daquela peça e também pelo que ela dá acesso. Então, acho que a tendência é essa. Só que o que está acontecendo é que você precisa tomar bastante cuidado, e é para isso que eu fiz esse vídeo. Alguns criadores de NFTs mais espertos ali, caras menos famosos, eles aprenderam uma forma muito simples, muito simples mesmo, de ganhar dinheiro de gente besta. Eles criam ali uma coleção qualquer, uma coisa qualquer pode ser, e eles hypam aquilo de alguma maneira. Então, em vez de esperar um hype exato, ele negocia mesmo, ele vai pagando taxas ali, vai negociando dentro da própria rede, você gasta algum dinheiro para fazer isso. Só que com isso, as pessoas ali, eles colocam um valor mais baixo, as pessoas ali começam a entrar na plataforma, querem comprar um NFT de qualquer maneira, independente do que seja, simplesmente porque acha que tudo vai se valorizar, vai comprar uma foto, uma figurinha do sei lá do que, e acha que isso vai valorizar de alguma maneira, as pessoas compram essas então, e aí essa rede simplesmente começa a entrar em decadência ali, porque na verdade não tinha um efeito real, você caiu no efeito manada criado artificialmente. Então, toma muito cuidado com isso, essas coleções, várias delas vão se perder ali, várias delas são bolhas, não servem para absolutamente nada, e outras vão dar acesso, vão vir com benefícios, vão começar, vai começar a ter um mercado cada vez mais maduro. Imagina um NFT que dá acesso a jantar num restaurante específico que existe em Dubai, vai ter essas porra, e algumas delas não, não vão oferecer nada. Eu, por exemplo, eu estou criando lá na IsaEx, minha plataforma de investimento, a gente vai mudar para Fischer, nesse processo de mudança, a gente vai criar uma coleção, mas para deixar ela valorizada de maneira real, algumas NFTs dessas ali, elas vão dar acesso inclusive à equity da própria plataforma. Então o cara vai virar sócio, ele vai ter participação nos lucros da empresa como se fosse uma ação, por conta de ter um NFT. Esse dali eu acredito que tem uma tendência de se valorizar, porque está agregado a algo real, o cara tem um benefício real por ter aquele NFT. Outras ali a gente vai colocar que dá direito ao cara ter uma caneca, uma meia do investidor sardinho. Então ela não vale zero, ela vale pelo menos 100 reais, 50 reais ali, que é o preço desses produtos. Então a gente foi relacionando dessa maneira, para quem tem conta, inclusive se você não tem conta ainda, é importantíssimo você criar a IsaEx.app, você pode transferir seu custódio também para a gente, quanto mais dinheiro você tiver, melhora essa NFT que você vai ganhar, mas isso eu vou explicar em outro vídeo, estou avisando para vocês, porque o prazo é até ela virar ficha, se a plataforma virar ficha e você não tiver ainda, você não vai receber essas NFTs, até porque depois a gente vai mudar as regras de como obter elas. Hoje em dia é fácil, você tem um cadastro ali, você já conseguiu ter uma NFT mais básica ali, tendo um cadastro com dinheiro. Se você tem só um cadastro, não importa nada, não é cliente, é quem é cliente de verdade, e quem tem mais dinheiro vai receber essas NFTs mais bombadonas. Cheguei até a explicar isso lá no Instagram, mas é isso. Então, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo, eu queria trazer esse alerta para vocês, que eu vi muita gente, ah, o pessoal me mandando foto, ah, comprei um coelhinho do sei lá da onde, foda-se, você não vai se valorizar de maneira nenhuma, não faz muito sentido, tá? Você tem que ter uma, olhar a coleção, ver como é que está a situação real da coleção, se você quiser entrar nisso, e não tratar como investimento, é uma compra de uma obra de arte, você está comprando aquela figurinha ali, a exclusividade tem aquela figurinha, se está dando algum benefício a mais, você tem que ler, entender o projeto, se não está dando benefícios a mais, você não tem absolutamente nada além daquela figura, o direito dela ser única, isso não significa muita coisa, você também é único e não vale milhões, né? Não é... O meu fio de cabelo é único e também não vale milhões, não é tudo que é único que vale milhões, você tem que começar a ser um pouco mais racional, tá bom? Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em tudo quanto é lugar, vou deixar o link aqui para você, auvp.com.br, é a minha escola de formação de investidores, lembrando, a próxima turma está chegando aí, tem sempre turmas novas sendo criadas, mas, todas elas dão direito a uma coisa, se você não aprender depois dessas oito semanas de treinamento a investir de verdade, não se sentir seguro para investir, você pode pedir o seu dinheiro de volta depois de ter aprendido tudo e emitido o seu certificado, tá bom? Então, é um voto de confiança que eu dou em vocês, porque eu sei que vocês são pessoas confiáveis, às vezes, lógico, eu vou me ferrar com um ou outro, mas é por isso que a gente faz a triagem também, não aceita todo mundo lá na plataforma. Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo.